Foi ele que ele madurece rápido, mas agora que ele tá muito frio, aí você coloca isso tudo dentro do saco. Vê se ele tá reto, vê se ele tá pendendo pra um lado. Qual? O caule dele. Do de lá ou do de cá? Não, o do de cima, lá ou de cima lá. Ah, ele tá mais ou menos, mas... Ele tá vergando ainda, não tá ou não? Tá, mas eu falo assim, ele não vai carregar mais aí. Esses mamão, ele vai ficar no que tá aí. Tirou essa carga aí, ele não vai produzir mais não. Já tá velho. Ó, quer ver? Esse aqui que caiu, eu vou botar como você falou. Tem um que caiu com outro que eu vou botar... Ele caiu junto com ele, tá aí? Pode escolher esses grão aí, que ele madurece. Foi num lugar meio abafado. Que agora tem de frio. Demora. Ele tá meio amarelo. Vou tirar essa coisa. Maravilha. Tá aí. Tá meio amarelo. Olha essa coisa. Não tá amarelo, mas ele tá meio amarelo. O outro já tava amarelo mesmo. A bundinha dele tava amarelo. É. Você pega ele de esquerda, de 5 a 4. Todos eles. Entendeu? É. Pegarem esse jeito, você vai cortar todinho. Isso aqui é bom pra molestetar, né? Né? Você pega o outro aqui, a molestetar. Agora só falta só tirar as linhas. Então. É. 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 Obrigado. Eu vou colocar o carrinho aí dentro. Carrinho a pá. Eu vou pegar o... Uma mão? Uma lenha, vou pegar a lenha. Ah, tá. Deixa eu fazer... Calma que nós não terminamos aqui não. Depois eu dou o grau. Relaxa, ótimo, cara. Certo que tá, tá lá. Beleza. Tá tirando a sua... Aí depois eu venho... Assim, deixar a boca. Certo que ela fica aberta. Não, agora tá bonito. Agora não tá mais abandonando. É isso mesmo. Cadê a pá? Cadê a pá? Cadê a pá, hein? Obrigado. 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 Obrigado.